A TV Sertão da Paraíba e o programa Checkmate está neste momento aqui no supermercado Pereira, aqui na cidade de Cajazeiras. Nós recebemos uma ligação a respeito de uma família que está passando extrema necessidade, passando fome mesmo, na cidade de São João do Rio do Peixe, ali nas imediações. E o supermercado Pereira, se sensibilizando com a situação dessa família, doou uma feira para eles. E nós viemos aqui receber essa feira para ir agora em São João do Rio do Peixe, na casa dessa família que está passando muita necessidade. Vocês vão acompanhar essa matéria aqui, na TV Sertão da Paraíba. Vou receber agora a feira. Seu nome? Brenda. Brenda, aqui olha, muito obrigado, muito bacana a atitude do dono, do proprietário do supermercado Pereira. Então, em nome de todos os nossos telespectadores, eu agradeço a vocês. Por nada, é de coração que a gente está dando. Sempre que precisar, é só contar com a gente. Música A gente fica jogando pedra, me humilhando, mas não penso no dia da manhã. O dia da manhã, meu Deus, só pertenço a Deus. Meu sofrimento, meus filhos, meu marido doente da perna, está aí com a perna inchada. Não tem para onde eu correr, desde pequena que Gerlândia conhece a gente, luta com a gente. Gerlândia, eu só tenho que agradecer a você, primeiramente Deus, segundo a você e vocês que vieram aqui na minha casa. Olha a situação de nós, nem sabor para lavar roupa dessas crianças, não tenho. Hoje de manhã, logo cedo, eu gritei, Gerlândia, me socorra. Essas crianças estão perrendo com fome, eu não tenho o que fazer. A TV Sertão da Paraíba e o programa Cheque Mate está aqui na cidade de São João do Rio do Peixe. E o que nos trouxe aqui foi uma pessoa que nos ligou e falou sobre uma família que está passando extrema necessidade. Veja bem, telespectador, essa família que inclui os pais, filhos, são dez pessoas dentro de uma casa que não tem porta para se proteger, não tem janela. A casa começou um projeto de casa e não puderam terminar. Eles estão passando fome, literalmente. Fome, não tem o que comer e vivem aqui. A gente pergunta o seguinte, onde estão as pessoas responsáveis para resolver um problema como esse? Onde está o prefeito da cidade? Onde está a Secretaria de Desenvolvimento Humano? Enfim, onde estão o pessoal que deve, que tem a obrigação de resolver isso, de dar um amparo? Enfim, tem benefício? Tem, duas pessoas na casa têm benefício. Uma filha recebe R$ 400,00 por mês, que ela tem um problema, é doente. E o outro recebe também um benefício, que é muito pouco, mas devem tanto, que não dá mais para nada. Eu convido você, telespectador, do programa Checkmate, da TV Sertão da Paraíba, que você me acompanhe agora, que você veja a situação dessa família. Vem comigo! Olá! Tudo bem? Tudo bom? O senhor é o... Como é o nome do senhor? Genival. O seu Genival, né? A sua esposa é? Dona Juscelia. Dona Juscelia. Antes de falar com vocês, vocês permitem que a gente possa entrar na casa para mostrar aqui o Brasil? Primeiro lugar, voltei um pouquinho, só para ver isso aqui, ó. Isso aqui é a entrada da casa. Eu pergunto a vocês, tem porta aqui para vocês de noite dormir e se proteger? Já vai quatro meses que nós moramos aqui, seis anos, tudo no aberto. Não tem porta? Tem não. E até Guaral, os cachorros já mataram aqui, que tem um assunto perto aí, tem na rua. E a mata aqui, encostada. Vamos lá, entra aqui, por favor. Vamos mostrar a casa aqui. Essa é a situação dessa família. São dez pessoas aqui. Esse aqui é um dos quartos, né? Um dos quartos. Eu pergunto... Pergunta aqui o senhor. Tem janela? Não. Aqui tem... É tudo aberto. É tudo aberto. É tudo aberto. Olha o piso, mostra o piso aqui. Olha aqui, isso aqui é o chão mesmo do barro. Olha aí, ó. Olha a situação, né? Barro, barro. Quer dizer que não tem janela, não. Tem não. Aqui, aqui... Não tem nada aqui, não. É tudo aberto aqui. Não tem proteção. Aqui entra bicho, mosquito. Tudo aqui, cobra, nós matamos aqui. Até Jararacuçu não vai matando o coche da porta aqui. É uma situação triste. A casa de gente, tem gente aí, é cheio de que diz Jararacuçu. Se vocês quiserem olhar, eu levo vocês lá, vocês brechão, vocês veem as cobras lá dentro. Não, Deus me livre. Vamos ver aqui os outros cômodos da casa. Atenção. Olha aqui, Brasil. Essa aqui é a cozinha. A cozinha da casa. Como vocês estão vendo, é tudo assim no barro mesmo, ó. No barro. Agora, olha bem, Brasil. Atenção, Brasil. Olha as panelas dessa família. Dez pessoas, incluindo crianças. Olha só aqui, mostra aqui, ó. Vazia. Um cafezinho que me deram. Um cafezinho que deram. Aqui. É como diz o ditado, né? Pode ter carro do ovo, pode ter carro da banana, pode ter carro da manga. O governo pode cortar o que for. Mas não corta o cuscuz, não. Pelo amor de Deus. Olha aí, ó. Olha o cuscuz aqui, que é como eles estão vivendo, né? Nessa situação aqui. Então, tá aqui as panelas, ó. Olha as panelas deles. Olha as panelas. Vazia. Aí é água. Aqui é água. Aqui é água? E a água... Essa é a água que vocês bebem? Eu bebo água, pego com 2 quilômetros a água. Aqui não tem água encanada, não. É água do poço, é mesmo que sal. É só pra tomar banho e lavar roupa. Mostra aqui a água. Olha o estado da água que eles tomam. Olha aqui, ó. Olha a situação. Muito bem. Não, cuidado pra não derramar aí. Pronto. Muito bem. E aqui é o quarto do casal. Tá até um pouco escuro, né? Que eles botaram alguma coisa ali. Acenda aí, por favor, pra gente mostrar. O quarto do casal aqui. Olha, cama de pedra. Olha a situação da cama. Olha aí. Pedras pra poder botar o colchão em cima. Meu Deus do céu. É uma coisa desumana. Tudo no chão. Tudo no chão. Olha aqui. Aqui está o outro colchão. Isso aqui. Tudo no chão. Não tem pé, né? Não tem pé. Tem o guarda-roupa. Né? Deram o guarda-roupa. Uma bolinha aqui pras crianças, pelo menos, nesse Natal. Já que nós estamos chegando agora no mês de dezembro, né? Pelo menos pras crianças, ó. Poder brincar um pouquinho. Uma bola. Né? Uma bola. E essa é a situação dessa família. Agora eu quero conversar com vocês. Vamos lá pra sala, né? Dona Josélia. Eu mostrei o fogão. A geladeira. A senhora tem a geladeira aqui, né? Aquela ali. Aquela geladeira foi a vizinha que me deu. Porque a gente estava bebendo água quente do pote. Foi quem deu. Além de cá, foi quem deu. E outra também. Nem banheiro aqui não tem. Não tem banheiro aqui. Peraí, peraí, peraí. Quer dizer que não tem banheiro? As necessidades vocês fazem aonde? No mato. No mato? No mato. Às vezes a gente tem vontade de tomar um banho durante o dia a cada quentura. Não pode tomar banho porque não tem o banheiro. Não tem o banheiro. Tá com seis dias que eu toquei esse bujão seco aí. Não tenho condição que eu pôr um bujão. Eu tenho problema de asma. Eu tenho problema de asma, diabético, colesterol. Eu tenho problema de tudo. Aí eu, quando eu vou, eu peço o porrinho. A senhora tem o maior problema de todos esses. É um problema de fome. Fome, né? Mas mostra a geladeira para o Brasil. Mostra aqui a geladeira. Vamos ver o que é que tem dentro da geladeira. Vamos ver. Abre aqui. Meu Deus do céu. Água. Tá aqui. E água daquela que vai buscar lá no poço, né? É. Lá, depois daqui. Depois da pista. Pronto. Tá aqui o que tem na geladeira. Isso aqui é com água de nata com a mulher. É, olha, olha. É triste. É lamentável o que eu tô mostrando aqui para o Brasil. Aqui no município de São João do Rio do Peixe, na Paraíba. Onde eu digo mesmo, olhando para a Câmara. Vem cá. Cadê vocês políticos? Olha, gente. Eu moro na cidade de Cajazeiras, aqui perto. Eu tenho que vir de Cajazeiras para São João do Rio do Peixe. Para fazer uma matéria aqui. Para mostrar para o Brasil. Porque os políticos daqui não ajudam. Não tomam a providência. O prefeito aqui de São João do Rio do Peixe, volta a falar. Os vereadores, né? A Secretaria de Desenvolvimento Humano. O pessoal da saúde. Esse pessoal tá tomando água. É, sem qualidade. Faz necessidade dentro dos matos. Dentro dos matos. Estão sem comer. São João do Rio do Peixe. Sociedade também de São João do Rio do Peixe. Será que vocês não estão vendo isso? Mas agora vão ver. Infelizmente, vão ver da maneira que vai repercutir para o Brasil inteiro. Mas vamos aqui para conversar com vocês agora. Vem cá. Eu quero falar mais um pouco. Vamos aqui. Bom, agora vamos conversar aqui com eles, né? Depois de tudo que eu já mostrei a vocês. Vamos ver o que é que eles têm a dizer. Genival, é? Genival. Genival, me diga uma coisa. Como chegou a esse ponto, né? Como é que aconteceu isso? Você trabalhava? Deixou de trabalhar? Ah, como é que está a tua vida hoje? Você recebe benefício, não recebe? Mas é, naturalmente, um benefício pequeno e está cheio de dívidas. Mas fala para a gente. Como aconteceu e você já procurou ajuda? O que é que dizem a você quando você procura? Já teve ajuda, não teve? Fala aí para a gente. Rapaz, desde oito anos que a gente trabalhava na roça. Nascemos aqui no sítiozinho aqui. Nascemos aqui, criamos, brocando, arrancando, toco. Fazendo todos os serviços, todos os serviços de roça. Todos os serviços de roça a gente vai fazer tudo. Arrancar toco, brocal, empamar mato, fazer seca de arame, cavar buraco, poço d'água, tudo mundo, cacimbão. A gente foi criado na roça. E falta serviço para fazer isso aqui? Falta serviço? Não, aqui não tem serviço. Aqui quando aparece um predeiro, o predeiro já traz o seu serveto, um parente desse para fazer. Meus filhos, quando arrumam um bicuzinho lá para o fora para trabalhar, variado, eles vão. Mas é difícil. Assim mesmo quando arrumam nem vai, porque não tem um dinheiro para pagar a passagem. As coisas são difíceis. Você procurou ajuda aqui na cidade de São João do Rio do Peixe? O que disseram a vocês? Ajudaram ou não? Logo no começo, quando eu tive doente, passei uns oito anos doente, quase morriu, o prefeito me ajudou. No começo ele me ajudou, ele me ajudou quase oito anos. Ele dava a feira de tudo. Ele dava de segurar a nós, merenda de moço, de janta, de alugar e tudo. Aí depois ficaram com o negócio de publicagem, aí ficaram mexendo, mexendo, aí não me ajudou mais não. Até as portas que eu pedi não ficou de dar, mas está com o tempo todo dia. Eu estou falando aqui, quatro meses velho e não apareceu ninguém. Você hoje está apto para trabalhar? Se aparecer trabalho para você, você não tem? Eu estou deixando tudo de doença aí, de vomito sangue, de hérnia de dito, pico papagaio, estaporose, escurliose. As pernas, tudo inflamado. Eu vou controlar tudo como é que está aqui. Tudo inflamado aqui. Diabético, colesterol, tudo no mundo. Tudo bem, tudo bem. Agora a família aqui são dez pessoas, você disse, né? Esse rapaz aqui, ele é o genro? É. Por favor, vem cá. É casado com a filha da senhora. Vem cá, por favor, aqui. Como é teu nome? Daniel Coelho da Silva. Daniel. Daniel trabalha? Não trabalho não, estou desempregado. Trabalharam na prefeitura e botaram para fora. Aí pronto. Eu só faço bico mesmo, pronto. Só isso. Mas se aparecer um trabalho, alguma coisa, você está apto para trabalhar? Se aparecer, eu trabalho mesmo. Mas se não apareceu ainda... Pode ser o que for, né? Pode ser o que for. Trabalho honesto, digno. Verdade. Trabalho na hora. Tudo bem. Está aí um caminho já para ajudar a família, né? Alguém que está assistindo a matéria aqui da região, arrumar um trabalho para Daniel, né? Porque ele tem condição de trabalhar. O senhor não tem. Inclusive, está até encostado, recebe benefício. Mas ele tem, né? Agora, deixa eu falar com a esposa aqui. A esposa... A senhora aqui. O nome da senhora mesmo? É, Josélia. Dona Josélia, me diga uma coisa. A situação, eu já vi que está crítica, extrema, né? Mas e aí? A senhora procurou ajuda? A senhora tem condição de fazer alguma coisa? Como é que está a vida? Diga aí para a gente. Doutor, o negócio é o seguinte. Se eu achasse, assim, um empregozinho para mim, eu queria trabalhar. Assim, de venda, de confecção. Não pegando pesado, porque eu não posso pegar em serviço pesado. Ou uma faxina numa casa, ou qualquer coisa para mim, para não estar pedindo nada a ninguém, para não estar sendo humilhado. Porque é tão triste a pessoa ser humilhada. Eu peço, porque eu preciso. Se eu fosse aposentada, eu não ia pedir, não. Jamais eu ia fazer uma coisa dessa, né? Então, o negócio é o seguinte. Aí fica humilhado, por mim, xinga, por fazer as coisas comigo, viu? Agora eu disse, se tivesse emprego, eu ia trabalhar. Mas, como não tem, eu tenho que pedir, porque eu não sou aposentada. Eu, o INSS, deu negado a eu, viu? Quatro vezes que eu botei no INSS. Passei 14 dias internada no regional, de Cajazeiras. Mas, de entrada, o INSS só dando negado. Negado, negado. E deu negado. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho dez. Dez filhos? Dez filhos. Moram todos aqui? Moram todos aí. Uns moram fora. E a outra mora em São Paulo, a outra filha é minha. Só que mora aqui, mas todos mesmo são dez. São dez. Todos moram nessa casa, nessa situação que a gente acabou de mostrar, né? E essas crianças aqui, são filhos? São. Esse é filho, né? Aquela. Pronto. A criança, a menina que tem um problema, que recebe, inclusive, benefício, né? Ela aqui é? Vamos falar aqui. Mas ela conversa tudo? Conversa. Pronto. Vem cá, vem cá. Olha aí, tá vendo? Tá aqui. Essa aqui também recebe benefício, que é quatrocentos reais, que ela recebe. Não dá pra nada. Essa aqui é a verdade, né? Teu nome? É... Vitória. Vitória, né? Uns olhos bonitos, né, Vitória? Muito bem. Vitória, e aí? Diante dessa situação que você tá vivendo, com o seu problema, né? Eu acredito que você vem dos seus pais numa situação dessa. O que você pode falar pro Brasil, né? Eu sei que é duro, né? Você tá emocionada. A gente entende isso, né? O que você pode falar pras pessoas que estão assistindo? Principalmente as pessoas com competência de resolver o problema. O prefeito, como ele disse aqui, passou oito anos ajudando. Eu também concordo que aquele negócio de dar o peixe e não dar a vara, tá errado. Mas, prefeito, arruma um trabalho pra essa mulher. Arruma um trabalho pra aquele rapaz que tá aqui. Porque aí o senhor vai tá ajudando, mas eles vão tá trabalhando pra ganhar, né? Não pode é ficar do jeito que tá. Dá um jeito de resolver esse problema das portas, das janelas. Pessoal morando nessa situação sem água, não tem um banheiro, fazendo necessidade dentro dos matos. Vão lá pros matos pra fazer, arriscar de acontecer coisa pior. Vitória, Vitória? É. Vitória, o que você pode falar? Fala aí, na sua limitação. Mas fala olhando pra câmera aí. É. Eu tô vendo aqui, mas... É, não, a gente entende, a gente entende, né? A gente entende. O que eu tô mandando na minha cara? Não, não se preocupe, não. O meu dinheiro não dá pra nada. É pouco demais. Se agora... Se dásse mesmo, eu ia. Bota na casa, ajeitasse aí, mas... Não dá pra nada. É pouco demais. Precisa de ajuda, né, Vitória? É. Bem, Brasil. Eu queria chamar aqui agora uma pessoa que sempre tem um anjo. A verdade é essa, né? Em toda história como essa tem um anjo. E essa pessoa foi quem entrou em contato comigo, no programa, no Checkmate, também com a TV Sertão da Paraíba, né? Nossa parceira nessas matérias aí incríveis, né? Que a gente faz questão de fazer, ajudar o próximo. Essa pessoa me procurou e disse, por favor, ajuda essa família. Eles não tem nem o que tomar, nada no café da manhã. Vem aqui, Gerlani, por favor. Vem cá. Vem cá esse anjo maravilhoso que nos trouxe aqui. Essa pessoa que é um espírito de luz, né? A verdade é essa. Gerlani, fala para o Brasil o que você falou para mim, né? A ajuda que você estava querendo. O sonho dessa família, da gente fazer uma matéria dessa. Pedindo que o Brasil, a região, os políticos, as autoridades se sensibilizem com a situação e ajude. Você em nenhum momento falou mal de ninguém. Você não falou mal de prefeito. Você simplesmente me chamou. Quem está falando sou eu. Eu estou falando. Porque eu falo mesmo. Eu elogio o político quando ele merece elogio. E eu critico quando ele merece ser criticado. E numa situação dessa, eu prefeito de uma cidade como essa aqui, São João do Rio do Peixe. Eu não abandonava uma família dessa, não. De jeito nenhum. Eu podia até não dar o peixe, mas eu dava a vara. Eu fazia alguma coisa. O que você pode falar? Diga aí para o Brasil. Aqui, primeiro, eu agradeço a Deus e a você por ter ouvido o meu pedido. E a toda a rede de televisão que vocês fazem. Porque através da sua rede de televisão, eu vejo a ajuda que você dá às pessoas humildes através de uma palavra. Porque uma palavra vale mais do que qualquer coisa. Então, como eu trabalho com algumas obras de caridade fora a parte do meu trabalho, com ajudinha voluntária, eu não dormia mais de noite. Era de dia e de noite, a minha colega aqui ligando para mim, me pedindo socorro de fome, que estava com muita fome, os filhos também. E eu tenho um coração muito comovido. Isso todo mundo sabe. Graças a Deus. E não precisa ele saber. Basta que Deus saiba. O que eu faço é por Deus e por minha vida. Para eles. Eu tenho sofrido esses dias todos, junto com eles, porque não é fácil. A gente pedir e levar não, por onde anda. Eu pedi muito para eles, mas levei muito não. Também, algumas pessoas me deram sim. Me ajudaram com alguma coisinha, mas que não dava nem para tomar o café da manhã. Não tinha como. Todo dia ela pedindo pão e não chegava pão aqui. Bolacha e não chegava bolacha aqui. Então, eu peço aqui um apelo a vocês. Só estou aqui para apelar por eles. Que quem quiser ajudar essa família aqui, está ajudando a Deus. Eu acredito que Deus vai reconhecer. Porque eles estão precisando de tudo em geral. Comida, café da manhã, biscoito, roupa para essas crianças. Não tem nem o que vestir, nem o que calçar. Muito menos o que comer. A dormida é triste, é péssima. Dormir aqui no aberto, as portas é tudo assim. De manhã e de noite, a situação aqui é triste. Então, pessoal, tudo que eu tenho para falar sai de dentro de minha alma. Nem de dentro de mim. É Deus que está falando a mim aqui, pedindo para vocês. Quem se compadecer dessa situação aqui, venha ajudar essa família. Porque a gente já não acha mais a quem pedir. Não tem mais condições. Bom, nessa matéria, O telefone é para que você que quer ajudar, entre em contato através desse número. Para vir deixar ajuda, como ela falou, o que for. É calçado, é roupa, é alimentação. Se puder algum empresário também ajudar, nas portas, nas janelas, no piso, construir um banheirinho, para eles poderem fazer as necessidades deles. Enfim, dar dignidade a esse povo aqui. Porque eles não têm sequer dignidade. Antes de vir para cá, eu passei em um local que vocês viram no início da chamada à matéria. Você que está assistindo à matéria agora está sabendo. Eles ainda não. Vão saber agora. E vocês viram o que aconteceu. Logo no início, quando eu fiz a chamada. Eu agora vou convidar Gerlani e você. Vem cá, Vitória. Vem aqui. Vem aqui vocês duas comigo. A senhora pode ficar ali, viu? Gente, isso é o mínimo que pode ser feito. Está certo? Mas nós podemos chegar ao máximo. Se todo mundo se juntar. Se fizer uma corrente em prol dessa família. Mas o mínimo, para quem não tem nada, é muita coisa. Não é verdade? Então vem aqui vocês, por favor. Vem aqui no carro. Me acompanha aqui, por favor. Meu câmera, por favor, me acompanha. Por favor, Gerlani e Vitória. Pega aí esses dois saques e leva. Pega aí os dois saques e leva para vocês. Porque eu acredito que hoje vai ter janta nessa casa, viu? Eu acredito que amanhã vai ter café, viu? Porque quando a pessoa quer fazer, a pessoa faz, viu? E agradeça muito a isso aqui, ó. Supermercado Pereira. Pereira. Que sensibilizou-se com esse problema. Lá de Cajazeiras. E disse, passa aqui, que nós vamos fazer uma feira aqui para mandar para eles. Então eu termino essa matéria com essa imagem. Vocês, levando lá para dentro. A senhora falou quando eu cheguei. Hoje, a gente não tem nem o que comer. E eu disse, quando Deus quer, Ele faz. E Deus fez. E vocês vão jantar. Vão tomar café da manhã. E acredito que muito mais pessoas vão vir ajudar. Então, Brasil, terminando a matéria com essa imagem. E espero que vocês realmente façam o que tem que ser feito. Por favor. Tchau. 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 Tchau.